A reportagem aqui da Rádio Clube, do portal Clube Notícias, aqui no local, aqui na Avenida Marabá. Tivemos esse acidente agora há pouco, né? Esse Fiat Uno aqui acabou se envolvendo um acidente com a caminhonete Amarok. Segundo informações, aqui no local, o motorista desse Fiat Uno Estava descendo Amarabá, perdeu o controle, acabou capotando e atravessando, né? Aqui havia e batendo no Samarok, estava subindo aqui, Amarabá. Acabando aqui, o local do acidente. Aqui, todo o local, a dinâmica. O motorista acabou perdendo o controle. Mas ninguém se machucou, não. Foi só os danos do motorista aqui da Amarok, do pessoal, e acabou batendo aqui na lateral. O carro acabou atravessando ali a pista e acabou batendo aqui na lateral dessa Amarok, provocando os danos aí. Aqui é a dinâmica. Aqui é a dinâmica, aqui é onde que o carro saiu. Acabou batendo aqui na... Saindo aqui no canteiro. Atravessou todo esse local aqui, né? E veio a parar com as rodas pra cima lá naquele local lá. Aqui, apesar dos danos, ninguém machucou. Aqui é o Brasil. Aqui, apesar dos danos. Aqui que o carro saiu. Obrigado.